mais confundir do que explicar. Eu acho que agora a gente está tendo o Tadeu que a gente sempre esperou ver no comando do BBB, que é um Tadeu que interage com a audiência antes de interagir com a casa. Nas últimas duas edições o Tadeu só interagiu com a casa, mas ontem ele começou a ensaiar uma espécie de interação com a audiência. E não foi só nesse momento, teve um outro momento que quando a câmera saiu lá da discussão e foi para ele, ele falou, estou gostando de ver, você viu lá que o pessoal está desse jeito e tal. Ele puxou a atenção da audiência para alguns determinados pontos ali da discussão sem perder e sem puxar sardinha para alguns dos grupos. Fez um comentário muito curto e breve, mas que fez o público se sentir parte daquilo. Ele deixou de ser um mero leitor de teleprompter, que é o equipamento que fica na frente da câmera com o texto que o apresentador precisa ler, o roteiro cronometrado com cada palavra ali. E isso tudo vai trazendo um pouco mais o Tadeu para perto da audiência e dando a personalidade dele ao programa. Quando ele imita a Beatriz e faz o... Que ele faz lá e tal, ele quebra um pouco do gelo, até mesmo da condução, que tem que ser séria em muitos aspectos, do apresentador. E faz ele transicionar de um Tadeu que fala sério para um Tadeu divertido e literalmente engraçado. Muito mais engraçado do que o quadro de humor que enfiaram no programa do Luiz... Acho que é Luiz Miranda, né? O nome dele? Luiz Miranda. Que não tem graça nenhuma, pelo contrário. Foi praticamente... Eu tive a sensação de estar assistindo um pedaço do Zorra Total. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas lembrou muito o Zorra Total. Botaram o Nizam para ensaiar uma fala. E o cara nem é ator, né? Então, assim, ficou feio demais. Feio demais, mas isso a gente comenta em outro momento. Voltando a falar do Tadeu, um acerto. Se ele continuar fazendo isso, imagino que ele vai continuar dando cada vez mais o nome dele e a personalidade dele, cara e forma, para essa nova fase do BBB sobre a apresentação dele. Porque a gente teve a percepção do Thiago Leif. A gente tem a leitura de como era o Bial. A gente sabe que o Bial era mais pavio curto. O Thiago era mais game, né? Ele colocava um aspecto de jogo ali, de competição. Como se a gente estivesse vendo um grande videogame ali. E o Tadeu, até então, não tinha dado impressão nenhuma para a gente. Era praticamente um leitor de teleprompter, né? Então, muito bom ver o Tadeu nesse caminho, Leão. É, eu vou concordar com você. O Tadeu discordo um pouquinho. Mas essa coisa do programa de humor, realmente eu dei uma pequena risadinha. E era uma coisa muito sem graça, muito sem graça. E o Nisan de ator, realmente, pode ser um ótimo cantor, né? Porque realmente, muito ruim aquilo. Muito amador, aquele quadro. E é um quadro que não se explica, né? Então, você fica ali uma coisa meio confusa para o telespectador. Parece que quer ser uma coisa, mas não sabe direito o que é. Bobo, um quadro bobo. E a gente já teve gente tão maravilhosa, né? Como o Portugal, como a... Paulo Vieira. A Dani Calabresa, né? O grande Paulo Vieira. Então, ali, Miranda pode ser um ótimo comediante e tal, mas ali está perdidaço, né? Então, muito ruim aquilo. Acho que eles podiam abortar aquele quadro. De vez, né? E o Tadeu, eu gosto da apresentação dele. Eu não acho ruim, não acho que seja só um leitor de telepronta, como você colocou, mas acho que faltava um molhozinho. Isso que você falou, eu acho importante. Ele se aproximar mais da audiência. Isso vai ser um ganho para ele, muito legal. Eu acho que ele estava ficando à vontade, né? No primeiro, lá, ele ainda estava treinando, e agora eu acho que ele já pode começar a brincar disso, começar a brincar com os participantes da casa, começar a brincar com o público. Eu acho que isso vai ser muito legal, acho que vai acrescentar ao BBB, né? E ele vai ser um pouco mais animador do que apresentador. Porque, para mim, o Tiago é um apresentador, né? E a gente sentia essa falta do animador, né? E agora a gente está começando a dar essas pitadas aí, que eu acho legal. Agora, a pergunta que eu vou te fazer é o seguinte, está fora do roteiro, mas eu queria muito que vocês respondessem. Não, porque uma amiga minha me mandou, porque eu realmente não tinha visto esse momento em que a Yasmin Brunet disse o seguinte, não existe nenhum homem no mundo que te trate tão bem como o homem que quer te comer pela primeira vez, né? O que você acha? Eu sei que não é um assunto que nos diga muito respeito, né? Mas o que você acha dessa frase? Você acha que é verdade? Então, eu acho que a Yasmin está certa, né? A gente, quando, de alguma forma, e eu falo a gente enquanto pessoas interessadas em outras, tá? Não importa o que eles... Quer algo, a gente vai querer mostrar a nossa melhor versão para a pessoa, né? E quando ela tem essa fala, que já tem, acho que uns dois... É um tempinho, né? Eu não lembro agora o certo, né? Isso. Isso causa para a gente uma autocrítica muito grande, né? E essa discussão que ela tem lá na casa, né? Eu não estava acompanhando a fundo o motivo pelo qual ela chegou nesse tópico, reforça a discussão ali, né? Dos padrões de beleza, né? O que é considerado na hora de você, de alguma maneira, estar sendo cantado ou querendo ser conquistado ali. E aí que tá. Quando você consegue aquilo que você quer, depois, geralmente, surge quem de fato você é, né? Porque aí a pessoa não fica mais... Não tem mais aquela necessidade de agradar a pessoa, de ficar puxando o saco, enfim. É uma fala interessante, né? E gera essa reflexão para a gente, né, Leão? É, exatamente. E eu acho que ela se coloca num patamar, numa posição de mulher bonita, né? Porque as mulheres bonitas, são padrões mesmo, né? De beleza e tal. Elas, acho que, sentem isso muito mais, como se elas fossem um objeto de desejo e tal. E aí existe essa corte, né? E que depois passa, né? Então, acho legal ela ter colocado isso. Quero até mandar um beijo para a minha amiga Ana Maria Cavalcantes, que é uma grande repórter, que me mandou essa fala. Eu não tinha tentado para essa fala. Eu achei muito interessante. E acho que toda mulher bonita deve se encaixar nisso aí, deve entender o que ela está falando, né? Achei bacana mesmo. É isso. Eu falei, né? Eu vou perguntar para o Diego. Então, eu acho que essas discussões são importantes dentro do jogo, Leão. Não só por conta dessa história toda, né? De ser a Yasmin falando depois dela, sem saber, ter sido alvo de uma crítica tão complicada de um homem. Aliás, de dois homens, vamos dizer assim. Na presença de outros dois, né? E aí, isso gera, de fato, esse link que só o público vai poder fazer. Só quem está aqui fora vai poder fazer, porque a gente está tendo um olhar mais ampliado de tudo o que acontece lá dentro, né? E partiu da Yasmin essa fala, né? Então, se ela falou isso, talvez é porque ela já tenha passado por alguma situação parecida, né? E vamos combinar? Eu acho que objetificar uma pessoa, apenas como o corpo, o externo, não é suficiente para gerar o envolvimento. O corpo, o rosto, enfim, tudo isso é importante para a atração física, né? Mas o que faz você manter o interesse na outra pessoa? Não é a atração física que você teve apenas. É justamente quem aquela pessoa é, os hábitos dela e os objetivos dela, né? E eu acho que é nesse ponto que boa parte das pessoas, hoje, no mundo que a gente vive, não tem interesse de descobrir ou de explorar. As pessoas só querem a primeira parte, que é a do corpo, e no dia seguinte, querem viver a vida normalmente, como se nada tivesse acontecido na noite anterior. Então, assim, é uma discussão complicada. E quem é canceriano, a gente estava tendo uma discussão de signos antes do programa começar, né? Quem tem signos aí mais emocionados, acabam sempre sofrendo um pouco mais, né? Porque sempre acham que vão encontrar alguém e quando vê, a pessoa só estava afim mesmo de uma única situação específica. Sobretudo, as pessoas mais bonitas. Essas, sim, passam por... E que querem ter um envolvimento maior com alguém, essas, sim, passam por isso de uma maneira mais frequente. Não é o meu caso, porque eu não sou bonito. Muito bem. Olha, segui. Ó, agora há pouco lá na casa, tocou o som da desistência. E a Nanda disse que estão testando o botão. O Rodriguinho disse, testando nessa altura do campeonato, aí a Pitel, a gente já viu que funciona. E aí, eles entraram pra ver o que tinha acontecido, tá? Então, assim, obviamente, quando o botão tocou ali, houve um susto de todo mundo ali. Até porque não faz o menor sentido esse botão ter sido testado com o pessoal lá dentro da casa. Eu imagino que foi uma falha do sistema. Porque a Globo tem sistemas muito robustos ali de controle da casa. Eu acho que pode ter sido a falha de algum dos mecanismos ali. E quando eu falo sistemas robustos, é porque, não sei se vocês já notaram, boa parte da casa, ela tem mecanismo automático. Mecanismos automáticos. Que quando acende uma luz, a porta destrava. Quando apaga a luz, a porta fica travada. Isso acontece com a porta do confessionário e a porta da dispensa. Então, é tudo muito automatizado. Normal que isso poderia acontecer, mas justamente com o aviso da desistência, todo mundo achou que tinha alguém desistindo novamente, né? Ah, esquisito, né? Isso também. Tudo bem. Olha, é o seguinte, gente. Vamos seguir a nossa discussão aqui. Você que tá chegando agora aqui no nosso Splash Show. Aliás, ó, o Splash Show está liberado pra você participar, pra você interagir, pra você comentar com a gente o que você tá achando e dizer pra gente também o que você tá entendendo do jogo do Davi. Eu acho que tá todo mundo agora querendo falar de Davi na casa, né? Eu vejo na casa lá dentro e aqui fora também. Eu vejo que o nome dele não sai de um dos assuntos mais comentados nas redes sociais. E, inclusive, antes de falar do Davi, eu queria fazer um comentário rápido a respeito da Vanessa Lopes. Ela foi e é um dos assuntos mais comentados do X, do Twitter, agora, nesse exato momento. E aí todo mundo se pergunta por que Vanessa Lopes voltou a ser um dos assuntos mais comentados? Aconteceu algo com ela? Aconteceu. E é algo muito grave. Uma pausa aqui dramática pra vocês imaginarem o que é. Ela foi removida da vinheta de abertura do programa. Deu um louco. Como acontece tradicionalmente, né? E aí, eu falei, pô, a menina foi só removida da vinheta, gente. Pelo amor de Deus, pra quê? Aí colocaram lá, Vanessa Lopes merece respeito porque ela foi removida da vinheta. Eu preciso lembrá-los que há uma regra imposta pelo próprio Boninho de que todo participante que aperta o botão ele é esquecido, deletado a existência dele do jogo e da competição. Então, há essa remoção da vinheta. A pessoa não fica apagadinha como se ela tivesse sido eliminada em preto e branco. Ela é removida. E isso aconteceu com a Vanessa. Antes era a Vanessa Camargo e depois a Vanessa Lopes e ela não aparece mais nessa vinheta de abertura. E aí, todo mundo percebeu. Aí, um outro ponto que me chamou a atenção é o seguinte. Ontem, os perfis oficiais do BBB repostaram essa vinheta que já tinha sido postada. A vinheta original do programa. E eu falei, repostaram a vinheta? Ah, então é porque retiraram a Vanessa Lopes. Beleza. Aí eu fui, lá na semana passada, ou retrasada, que é quando a vinheta apareceu da primeira vez, falei, bom, eu quero ver a vinheta com a Vanessa Lopes. Eu quero ver se a vinheta ainda está lá. não tem mais. A postagem com a vinheta original que tinha a Vanessa Lopes também foi deletada dos perfis oficiais do programa. Então, isso reforça, mais uma vez, a tradição que o Boninho, a direção, mantém, que é, apertou o botão? Você nunca passou por aqui. Independente do motivo pelo qual a pessoa tenha apertado o botão, como é o caso da Vanessa Lopes. E até por isso as pessoas começaram a falar que ela merecia respeito, porque no caso disso ela apertou o botão porque estava passando por uma situação psicológica muito difícil ali. Leão, eu acho que ela não precisa, eles não precisam subir uma tag falando que ela precisa de respeito, sendo que é uma regra que acontece com todos. Uma regra. Agora, não teve uma exceção com o Tiago Abravanel? O Tiago foi removido também. Foi com o Lucas? O Lucas penteado, é, porque o Tiago também foi removido da abertura. É, então, teve alguma coisa que eu lembro que me chamou a atenção, que a gente falou nas outras temporadas, mas, mas eu acho que é normal, se é a regra do jogo, é a regra do jogo, não é? E não tem um porquê, quer dizer, a gente deseja que ela se trate, que ela esteja bem e tal, mas, quer dizer, realmente a regra do jogo é essa, ela sabia, assinou, inclusive, antes de entrar, né, ou quem é responsável por ela, e pronto, né? Pois é. Olha, vamos voltar a falar de Vanessa, mas agora de Vanessa Camargo, ela voltou a criticar o Davi Apolo.